Quatro, tá liginho? Por que, tá todo sujo? Qual do vento? E ali venta muito. O que o vento vai fazer? Muita poeira. Mas poeira não faz isso aqui não, homem de Deus. Isso aqui é sujeira, velho. Você não passou vassoura não, Alvaro? Eu tô filmando aí cenas que ninguém vê. Compartilando. As histórias. O vento gruda poeira e tal, mas tipo assim, ó, que nem isso aqui, ó. Isso aqui é do sujo. A discussão é o porquê que o caminhão ficou sujo. Mas é... Isso ali é... Ali do lado das luzes ali, ó. Ali suja, ó. Se é sujo, se é sujeira, os caras lavam igual ao lado dele. Parecendo que... Ô, quando eu lavo esse caminhão na casa do meu pai lá, cara, o pai fica limpinho, cara. Ai, ai, ai. Com cabeça. Com cabeça, né? Tem notícia?